Fala galera, é o Arcio Foxy aqui mais uma vez, dessa vez mais um jogo de terror, mais um jogo indie, já que eu tô tentando manter essa rotina de envios de jogos de terror indie aqui no canal, dessa vez eu trago o jogo Cleaning Redville, que na verdade é como um simulador de lixeiro, limpeza urbana, vamos dizer assim, com elementos de terror, esse jogo cara, eu assisti os replays deles no YouTube e achei maneiro pra caramba, ele tem uma pegada diferente cara, é tipo um simulador misturado com um jogo de terror, na verdade essa cidade de Redville é uma cidade que existe no meio de umas florestas e tal, e o seu trabalho ali é garantir que a cidade esteja limpa, você é o motorista do caminhão de lixo, você recolhe o lixo da cidade e no desenrolar da história vai acontecendo algumas coisas, aí tem alguns recados durante o jogo, o que você vai achando, isso tudo leva a um final que talvez seria surpreendente pra você, assim como eu tenha sido pra mim ou não. Vamos ao gameplay de Cleaning Redville, de terror, o Arcio Foxy aqui, play. Gostaria dessa música de estilo Greenpeace aí, Redville 1976. 4 sacos deixados, 4 sacos deixados. Tá vendo aqui? Aqui é o caminhão do lixo, você é o motorista desse caminhão aqui, tá vendo? Aqui atrás é a caçamba e você vai ter que recolher o lixo e jogar aqui, aberto aqui logo. Ah, e no decorrer do jogo você tem umas mensagens assim pra você ler. 3 sacos de cada vez. Essa, vamos lá. Aqui como você ia. 4 sacos de cada vez. Seis. 4. A partir do céu eu já joguei. Aqui é o uva. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 16. 17. 20. 23. 24. 23. 23. 24. 24. Abriu, abriu aquela frente onde tava ali, tá pensando? Se você abrir ali, essa parte ali da... É uma cidade meio sombria, cara. Alguém doido, não tem onde. Inclusive das estrelas. Dirigir é caminhão. É o que eu falei, que é a parte da população, né, cara? A dor, a freio e a freio. É ágil, claro. Uma musiquinha aí, ó. Produção do freio. Maravilha, tem abertura e tudo, ó. Tá. O que é a esquerda? A dor de... E lixeiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de lixeiro, cara. Bem-vindo a Redville. Peraí. Um casinho. Vamos voltar aqui? Ah, tem. Não tem. Marca ré e tudo. A placa ali vira à esquerda. Confuso os pomandos aqui, mas não. Tem um pima aqui, mano. Ah, é um som... Tem um pima aqui, mano. Tem um pima aqui, mano. Ah, tem a primeira barreira aqui. Seis sacos restantes. Falei bem chatos, mas são restantes. Peraí do caminho. Lá... Sacolas restantes. Sem sacos de lixo, né? Cara, já pensou trabalhar num canão de lixo numa cidade assim? Sinistra. Eu posso jogar três sacos de lixo de cada vez. Ignore o cheiro ruim. Malheirinho, cara. Malheirinho. Malheirinho, cara. Malheirinho. Tacos ali, tá dizendo, né? Provavelmente seja mais três tacos do outro. Sombria, malheirinho. Por uns três aqui agora, de novo. Então, fechou os seis. Vou botar aqui no cantinho, cara. Os vizinhos são legais. Eles falam um com o outro e ele vai... Leva a lixida pra ele lá. Ah, isso aí. E é isso aí. Você tem que cumprir. Ah, cumprir. Algum vagabundo aqui atrás. Quando eu abrir, pum. Professor. A bunda é mal. Vai, cara. E a direita. Ninguém na rua nem, né? Olha de cara. A luz ali piscou, hein? Vai... Sacos... Reste. Tem freio não, cara. O bagulho é... Vai parar lá. Abre saco o gestão. Apulho de cada vez, mas... e aí é aqui para o Rio de Janeiro barulho junto a gente joga tudo na casa e Janeiro é assim espera um saco todo nesse que me mexer para embora o teu lixo lá longe irmão para lixeira lá ele e É a luz que expôs ali. Opa! É chupa que se fosse... Opa! Opa! Agora acho que eu já posso fazer aqui. Tá? Mais prático fazer isso mesmo. Tá? Mais prático fazer isso. Esse aqui é engraçado. Você... Olha lá. Não posso fazer nada. Engraçado não, né? Curioso ter as paradinhas todo dia com esse simulador mesmo. Simulador de lixeiro. A câmera também tá caro. De lixeiro. Simulador de lixeiro. Eu fiz nove sacos agora. Vem ali, ó. Aqui. Pode estar aqui na calçada. Falha as pessoas. Não pode. Não pode! Abri ali agora, ó. Tá, garoto. Tá aí. Vai cumprindo as missões. E vai abrindo a passagem pro próximo... Mal, né? Não, minha. É, você tem uma agulha aqui meio curta, cara. Só você de motorista aqui, né? Cidade sinistra. A cidade de Redville. Tem uma mensagem. Essas placas... Nem sempre eles estiveram aqui. Apagar, né? E... Estou em baixo aqui. Estou em baixo aqui. 5 sacos... 5 sacos... Viu? Viu? Viu essa aqui se mexer? Viu essa aqui se mexer? E aí E aí E aí E aí o e aí E aí e aí eu acho que tá a ficha e aí é a e aí E aí o tempo e toma fora e você tá com essa paradinha que não consegue correr não você tá com a Tira, né? Falta Bacaninha, cara A mecânica do jogo maneira Diferente Tira a mecânica do jogo, sim Acho que eu parei Foi longe demais ali Ah, estou estradinho Estou estradinho Estadinho, cara, se mexer Quero se ele fica aqui Vou pegar porque eu sou um bom profissional Vou pegar o caminhão Está muito longe A capa de lixo totalmente fora do local Já experiente As paradinhas aqui O jogo foi aqui? Aqui ou foi? Com barulho de tampa de boeiro fechando, mano Com barulho de tampa de boeiro fechando Acho que foi fechou, cara Foi aqui mesmo Achei que fosse aqui fora Agora eu bolei Porque ela está no parinho Foi uma tampa de boeiro fechando Tenho certeza Eu tenho outro negócio aqui Estão se escondendo de algo, de alguma coisa Eles quem? Uma pessoa aqui Só três sacos restantes Olha o que separa daqui Até aquele lixo ali à toa, cara Eles quem? É o outro vídeo que eu estou a renderizando Não abriu? Eu tenho certeza que esse goeiro tava aberto Dá pra pular aqui, cara? Mas o clima meio tenso aqui, meu irmão É que é uma cidade fantasma, cara Ainda que as pessoas estejam dormindo É que não tem nada aqui, cara Pra você se defender, não tem nada Opa, acendo Refreia, freia, freia Parra aqui, guia à esquerda, né? Mas a ver que mora perto A mensagem que tá aqui Meu microfone tá bem longe, cara É por isso que ele tá Tá abaixo Vai, Telson, depois, menino Estariam eles se expandendo de você? Eles quem? Vai que... A área mais aberta Mas também não tem ninguém Oito sacos restantes Cara, aqui tem muito lixo Ah, componente de limpeza Rio de Janeiro Os caras fazem, ó Aprendi com os caras daqui Bota o lixo tudo junto E depois é quase uma vez Porra, que susto Filha da... Porra, isso mais susto Com piano Do que com gato miserável Que é o cara aí que fugindo ali Certo da Everett Certo da Everett Que é aquela lixeira lá atrás, cara Essa ali mesmo A lixeira aqui carregando Não tem como você... Correr Pelo menos faz negócio de uma venda Aqui Vale a cidade, ó Tirei profissional do lixo Tirei lixeira profissional, irmão Rapidinho Peguei o bacete já Tá, vou fazer igual os caras que fazem aqui também Peguei lá e tô deixando aqui Lá dos vizinhos que conhecem ali Eles vão... Lá do que é a lixeira do Smith Que ela me chegou outro pro John Passagem lá E aqui a traseira That's last set Até agora tá repetitivo o bagulho aqui, mano Tá, 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 tá Bota aqui na frente É bom nisso Valeu Obrigado Me servando, né Tem alguém me servando, cara Gato ali, mas foi só isso E o bueiro, né Que abriu aquela hora do nada Certo que eu vi o bueiro abrir Opa, 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 opa Tá meio esquisito o bagulho Cerro derrubado Cerro derrubado Opa, tem uma faca aqui, mano Eita Pelo menos a faca não tá suja, né De blood A faca não lixo ali é meio prespito Opa, tem uma faca, tem um pouco Cadê quantos eram, eu fui no olho ali Tô se piscando ali, mano Tô se piscando ali, mano Estou se piscando na poxa ali, ó Tem que pegar muito e aí e aí e aí e gosta pescando ali irmão ele tá lembrava que bagulho tá vendo aí E 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 aí Quase arrebentei o pote ali. Parquei, meu filho. O interior desse pote aqui. Eu vou colocar aqui que não tem... Você é bom em manter segredo. Será que eu sumei? Alguém me vigiando aqui, cara. Gostei, cara. Fui divertido com... Cleaning Simulator. Cleaning Redville Simulator. Tô gostando, irmão. Opa, 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 opa. Esqueceu algo que nunca aconteceu. Opa, opa, opa. Tô, saco de restante. Vai ficar tudo escuro, cara. Só tem a mão de um caminhão. Playhouse na cidade, só tem a luz das estrelas. Só tem a iluminação do caminhão, mano. Eita. Ah, vou bater. Mentindo para seus amigos e sua família. O que o jogo está falando sobre? Será que o motorista tem um segredo? Que o bizarro? Será que é sobre o motorista? Sobre mim? Sobreu aqui, mano. Pesado, hein? Pegando uma velocidade aqui. Opa, 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 opa. Dois sacos de restante. dois sacos de restante. Eu não vi isso aqui, cara. Caraca, achei que o caminhão tinha sumido, mano. Caraca, achei que o caminhão tinha sumido. Caraca, achei que o caminhão tinha sumido. É só ficar meio perturbador aqui o negócio. Se o jogo é sobre alguém, acho que é sobre mim. Ah, tacaram o bagulho na... Eita! Tacaram no caminhão, cara. O bagulho, o barulho de vidro quebrando. Foi um fraco de catcher que jogaram aqui, ó. Catcher! Jogaram dentro do caminhão, ó. Não faz isso, não. Tem que pagar pra prefeitura depois, aí. Se eu explicar pro cara que foi para a brisa e não foi, eu quebrei, aí. Eita, mano, ó. Se você olhar o caminhão aqui é assim, ó. E olha a vizinhança. E, ó. Ela parece ver um cara ali, ó. Porra, porra pra caraca. Caminhão de lixo? Porra. Vagado. 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 Caraca, o tamanho do gato Mentira, você é um gato Caô Será que é o mesmo gato que pulou lá em cima? O gato é um Pô, um cachorro, mano Tá tem um negócio aqui, ó Você é uma mentira ambulante É uma mentira ambulante É mentira em pessoa Porra, tá me aprendendo agora, tá parado Por que eu passei por aqui e não vi essa parada? Tô trabalhando sendo aprendido, né, mano? Tô trabalhando direitinho Na madrugada e o maluco me cercando Falando que eu sou mentiroso, que eu sou uma farta Gato mesmo, cara do meio Tá aqui, tá parada Já quebraram Já não quebrou, não Quebraram o meu Para-brisa Pra acreditar Que foi o gato Ah, o gato que quebrou, irmão Tá aqui, tá parada E aí, sacos E aí É você correndo Tô ficando bravo aqui Tô ficando bravo Irmão, tô trabalhando Na moral Tirando meu ganha-pão aqui Só pra eu correr Eu faço o que eu quiser Na moral Tá ligado O fato aí já me deu um susto O gato já me deu um susto O hidrante já me deu um susto O moeiro já me deu um susto O maluco tá me stalkeando aqui Sou casado Respeito Eu sou de família Vou até levar lá, irmão Só pelo abuso do rato Vou deixar aqui Opa, opa, opa Opa, opa, opa O agulho doido, hein? Opa Cara, achei que fosse Sabe que susto que eu tomei ali Achei que fosse com um cara no meu carona ali Um panda Sei lá o que que era Tô vendo tudo Tô vendo tudo Visão periférica, irmão Tô vendo tudo Mano, mano, para, para Tô vendo Pai Bão, vou meter o pé daqui Vou meter o pé daqui Vou deixar o lixo pra lá Ih, o caminho tá pegando não, mano Eita, eu vou passar por cima de tudo. Eita, não, não, não. Derrubaram tudo aqui. Não foi ou não, hein? Derrubaram aqui. A placa de TVH para por cima de tudo, irmão. Mas são somente rumores. Mas não eram só rumores. Matamos muitas pessoas. Matamos muitas pessoas. Será que esses sacos aqui são lixo mesmo? É lixo mesmo? Já estou começando a ficar meio colado, hein? Isso aqui é lixo não, hein? Quantos sacos já recolhe, cara? Então, sim, vai dar, não. Foi três ali, quatro. Acho que foi cinco, sim, cara. Tchau. 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 Tchau, 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 fui.